A Bosnia-Herzegovina relembrou neste sábado o aniversário de 25 anos do massacre de Srebrenica, considerado o maior atentado contra a humanidade dentro da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Todos os anos, milhares de pessoas vão até o cemitério de Potoczari, onde a maioria das vítimas está enterrada, para reavivar a memória do genocídio praticado pelas forças da Sérvia contra os muçulmanos da Bosnia. Este ano, contudo, boa parte do evento, que contou com a presença de líderes mundiais, foi digital em função do coronavírus. O grande pedido foi pela reconciliação entre os países, sem deixar que as vítimas caiam no esquecimento e nem que a justiça deixe de ser feita. O massacre de Srebrenica consistiu no extermínio de mais de 8 mil homens e meninos da comunidade muçulmana na Bosnia, além do estupro de muitas mulheres entre 11 e 25 de julho de 1995. Os mortos foram enterrados em valas comuns e muitos cadáveres seguem perdidos. O episódio foi o mais cruel da Guerra da Bosnia, que durou de 1992 a 1995 e envolveu também a Sérvia e a Croácia. A ação foi coordenada pelo general sérvio Ratko Mladic, condenado à prisão perpétua pelo Tribunal Penal Internacional para Antiga Iugoslávia. Outras 46 pessoas também foram condenadas por genocídio e crimes de guerra. Srebrenica era, à época, uma zona protegida pela ONU, mas as forças holandesas enviadas pelas Nações Unidas não foram capazes de desmilitarizar a região e evitar a tragédia. Legenda Adriana Zanotto